Amigos, alguém aí a fim de ganhar criptomoeda totalmente de graça participando de airdrop? Então é aqui no canal comigo, né galera? Salve, Sales RJ aqui trazendo mais um conteúdo pra vocês de Avery Farm pra falar aqui do segundo airdrop, vários tokens pra até 250 pessoas estarem tendo a oportunidade de ganhar uma criptomoeda. Antes de mais nada, só começa deixando aquele likezão poderoso. Mexe esse esqueleto aí, aperta o dedo no botão, se inscreva no canal e compartilha isso também com todo mundo, com aquele grupo lá de pessoas que não tem nada pra fazer bota eles pra jogar e ganhar um dinheirinho, beleza? E se você tá querendo guardar tua criptomoeda em algum lugar, conhece-se, link na descrição. Tem sorteio, airdrop, pool de mineração, GameFi, DeFi, tudo lá guardando por você. Tá na descrição o link, partiu! Muito bem amigos, obrigado pelo like. Pessoal, Avery Farm, o hype do momento, no que tange jogo de fazendinha, sacou? Ah meu Deus, eu sou brabo o suficiente, eu sou aquele matador, eu sou guerreiro, não vou jogar jogo de fazendinha. Eu vou, claro que eu vou. Ainda mais que tem criptomoeda, irmão, pega a visão nesse vídeo aqui. Avery Farm é um dos jogos que vai ser o maior sucesso do momento. Mulheres, crianças, jovens, eu já falei pra vocês, até alienígenas vão estar jogando aqui o Avery Farm, certo? Nesse presente momento tá rolando o quê? O segundo airdrop, já rolou o primeiro, vai rolar o segundo, já aconteceu, né? Dia 21. E esse segundo airdrop, ele vai ter 12 dias aí à frente, legal? Aqui tem a data, né? Do próximo, não, não, na verdade tá pedindo que é em breve o terceiro. Então, vamos lá, você não quer ganhar criptomoeda, é isso? Ah, Salles, eu me recuso a querer ganhar criptomoeda, eu não me recuso não. Você pode, inclusive, pegar a criptomoeda desse jogo e colocar em qualquer outro jogo que você quiser. Concorda comigo? Aqui diz o seguinte, segunda rodada, 12 dias restantes, o que você precisa fazer? Legal. Período de campanha vai até 4 de maio, recompensa, token é fileiro. Aí são várias missõezinhas, segue na Twitch, segue no Twitter, entendeu? Segue no Facebook, é muito simples, cara, participar do airdrop. E quanto mais amigos você convidar nesse daqui, maior será a sua chance de ter uma quantidade maior de tokens. Tá especificado aqui, tá bom? Premiação. A premiação varia, tá bom? Para os top 10 ali, mil tokens, eita meu Deus do céu. Para o top 30, 500 tokens. 31 a 80, 200 tokens. Do top 81 ao 150, 100 tokens. E quem ficar entre os 151 e 250 mortais, vão ganhar 50 tokens. Tá legal? Aí tem aqui, só seguir as redes sociais. Não tem nada demais para poder participar desse aqui. Não precisa pagar nada. Colocou aqui, divulgou. Você tem a oportunidade de ganhar token. Lembrando que esse jogo está rodando pela Uemix. Ele é da Uemade Connect. Show de bola? Então você sabe que é um jogo free to play que vai pagar, irmão. Agora, quando eu lançar, quanto vai valer a criptomoeda? Ninguém sabe. Só se você conseguir vir do futuro e me contar. Aí eu até quero saber também, tá bom? Do contrário, irmão. Esse jogo está no hype extremo. Pode ter certeza. Vai ter um monte de marmanja aí que fala que não joga, que vai jogar. Não tenha dúvida disso. Tá legal? Esse jogo aqui é o estilo de fazendinha. Misturando, em alguns momentos, cenas de realidade. É o mais bonitinho que tem no kitãs de fazendinha, tá? Aqui vai ter uma ideia mais ou menos de como é que é. Você faz a plantação. Você faz a comida e prônio para vender. Você faz o farm ali, né? E você tem ali itens, NFTs, inclusive. Realmente, eu estou muito ansioso para saber como é que vai ser isso aqui. Se você colocar para a setinha aqui do lado, eu já trouxe vídeo completinho aqui para vocês. Mas eu vou deixar o link na descrição. Aqui aparece como será, né? O token é fileiro, é o que você tem a chance de ganhar aqui nesse airdrop. Molezinha. Mas dentro do jogo, você tem que farmar coração. Tá legal? Que aí você troca pelo token e você consegue fazer exchange aqui por alguma criptomoeda. Show! E aí você manda para a sua corretora, para a sua wallet, para onde você quiser. Aqui tem um exemplo, né? Jogue e ganhe. Aí tem ali os produtos que você faz, os pratos finais. E você pode também estar reinvestindo gold nos seus estabelecimentos. Nossa senhora, isso aqui vai ser muito maneirinho. Ainda mais que eu jogo muito MMORPG. Eu preciso de um jogo desse para me desestressar. Estou pegando muita kill, entendeu? Então, eu tenho que ficar um cara mais tranquilo. Bom, link na descrição do airdrop. Não perca essa oportunidade. 250 pessoas que confiarem têm chance de ganhar. Claro que não são inúmeras mil pessoas, né? Mas 250 é uma quantidade muito grande, concorda comigo? E quando sair aqui o airdrop 3, eu vou trazer para vocês. O que você precisa fazer para não perder nenhum airdrop aqui no canal? Só ativa o sininho. Confere se você já é inscrito no canal. Me segue aqui no Instagram, arroba sales rjj. Cara, me segue em tudo quanto é lugar, irmão. Que a gente está junto demais. Nesse ano de 2022, bora para cima. Vamos acreditar que em algum momento, meu irmão, a gente vai pular ali numa piscina ali e vai dar bom. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui!